Gente, olha só, o Governo do Estado entregou mais de 50 milhões de reais em veículos ao Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul. A cerimônia foi realizada ontem em Campo Grande, a Ingrid Rocha esteve acompanhando e a gente acompanha agora na reportagem. O Governo do Estado destinou 56,6 milhões de reais ao Corpo de Bombeiros para a compra de veículos. Os equipamentos vão ser utilizados para combater incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. A entrega foi realizada na manhã desta segunda-feira no aeroporto Santa Maria, na capital. Segundo o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Hugo de Jan, com as aquisições será possível ofertar um serviço melhor e atender mais áreas. Esse evento hoje é a concretização de mais de 56 milhões de reais feito pelo Governo do Estado no Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, possibilitando que a instituição ofereça à sociedade um serviço de qualidade e maior abrangência nos resultados para 2022. O presidente da FamaSul, Marcelo Bertone, destacou a importância dessa ajuda também para os produtores rurais. Dizer que é uma alegria muito grande ver todas essas aquisições feitas pelo Governo, que vai muito favorecer a nossa população, inclusive os nossos produtores rurais que sofreram tanto com esses incêndios que nós tivemos aí no ano passado e todo mundo acompanhou. A importância desse ato do Governador de comprar essas lanchas, essas viaturas e paramentar não só a polícia, comandante Marcos Paulo, que está aqui, mas como o bombeiro, que é o que hoje a gente precisava no campo. Com todas essas viaturas eu tenho certeza que a gente vai ter uma melhora, já é eficiente, vai ser muito mais. Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruc, a ideia é trabalhar com prevenção durante todo o ano e evitar situações críticas como as registradas em anos anteriores. Eu acho que a questão dos incêndios florestais que devastaram, há dois anos atrás, o Mato Grosso do Sul, foi um período de muito esforço e muita aprendizagem. E nesse momento nós tomamos uma decisão, junto com o Governador e o Eduardo Ritel, no momento que estava na Segove, que nós não tínhamos mais como manter aquela estrutura pela dimensão daquilo que nós temos hoje, incêndio florestal no Estado e pelo aquilo que ainda nós temos que fazer. Nós sabemos que as mudanças climáticas estão aí, nós sabemos que esse mês de janeiro, inclusive, né, Jean, que normalmente nós não temos foco de incêndio. Iniciamos o mês de janeiro, o Governador, já com combate lá na nossa unidade de conservação em Viena, que normalmente não é um período que nós temos incêndios florestais. Então, como diz o Coronel de Ano, nós temos que estar prontos 12 meses por ano. Não tem mais períodos. Tem períodos mais críticos, mas nós vamos ter combate ao longo de todo ano, ao longo de 12 meses. Ao todo, o Governo do Estado entregou ao Corpo de Bombeiros 25 caminhonetes, 7 embarcações, 1 caminhão e 1 aeronave Air Tractor. Além disso, o Governador Reinaldo Zambu já assinou um termo para a compra de mais uma aeronave. Segundo ele, este avião deve ser entregue em outubro ao Corpo de Bombeiros. Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado no Brasil a ter uma Air Tractor disponível. A aeronave pode jogar até 3.100 litros de água. Ao final do evento, o Governador Reinaldo Zambu já anunciou a construção de uma pista de pouso em Água Clara e ainda uma unidade do Corpo de Bombeiros. A ideia é ajudar no combate aos incêndios na região leste.